Tá piscando, tá gravando, salve, salve galera! Mais um vídeo pro canal, fazendo um vídeo aqui no domingo Falar um pouquinho aqui como faz a semana Eu tava pensando, já começou o inverno né, aqui no Ceará Essa semana aqui em Fortaleza, choveu praticamente todos os dias Começou chovendo de manhã o dia todinho, nublado, chovendo Agora nesses últimos dias só choveu a noite Mas deu pra molhar um bocado Tô escutando estrala aqui no capacete O inverno aqui no Ceará né, pessoal, fala muito Que fica no Nordeste, no Nordeste não chove muito Então o pessoal fica bastante feliz, quem mora nos interiores né Quando o inverno começa Mas só que as notícias não são muito boas não Parece que Que a chuva esse ano aqui vai ser abaixo da média Quer dizer né, as probabilidades É que a chuva seja abaixo da média Pode ser acima Mas tem mais chances de não ser um inverno tão bom Mas nem parece né, lá em casa cheio de formigueiro Diz que quando tem formiga Lá no quintal Quando as formigas começam a sair né É porque o inverno vai ser bom E parece que é verdade Que ano passado não tinha tanta formiga não né Mas esse ano agora As formigas tudo saindo Dos formigueiros pra fazer umas colônias Então se Deus quiser o inverno vai ser bom E pra quem é motoqueiro Quem anda de moto né O inverno é muito ruim Quem mora na cidade né Porque andar de moto na chuva é muito ruim Principalmente na cidade Porque tem muito esgoto a céu aberto Aí você passa de um lado no carro O carro passa na lama e joga em cima de você Aí é foda né Então tem um lado bom e um lado ruim Mas o lado bom né Que é chover e os agricultores vão plantar No interior é fartura demais no inverno E é impressionante como dá dinheiro Esse negócio de agricultura mano O cara pode ser um agricultor Ter um terreno bem pequeno Terreno a plantação ser pequena Mas o cara dá por um dinheirinho bom viu Só plantando milho e feijão Dá pra passar o ano todo Quase todo ano gastando Então agora imagine um cara que tem Muita terra Tem maquinário né Pra plantar É dinheiro demais mano Se um cara que planta na mão No braço Na enxada Consegue fazer Dinheiro Imagine alguém que tem todo O aparato tecnológico Pra Pra ajudar nisso né Lá no interior que eu ando O pessoal planta mais milho Porque cria pouco né Aí dá pra alimentar os animais O milho sai muito Já o feijão é mais pra alimentação humana né O pessoal planta só o suficiente Pra Pra o consumo próprio Já o milho O excedente ele vende Pessoal que cria animal Fazer ração Então é isso aí Antigamente o pessoal plantava mamona Pra fazer biodiesel Mas parece que não foi pra frente não Algodão Algodão Nunca vi mais Primeiro achei de algodão lá no interior Mas O pessoal não planta mais não Agora é só milho Feijão E só Vou chegar aqui no supermercado Galera Fazer umas comprinhas aqui Pra fazer o almoço Beleza Valeu E até a próxima Tchau 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 Obrigado.